Nós vamos também aqui à previdência do setor público, previdência de servidores públicos. João Borges, o prazo final de adesão, no caso do executivo e legislativo, terminava hoje? Termina, na verdade, domingo, que você pode ainda fazer eletronicamente até o final de semana. Agora, o nível de adesão está muito baixo, o governo não fez nenhuma campanha para estimular isso, talvez porque essa adesão ao novo sistema gera uma despesa inicial para o governo, porque ele passa a contribuir com uma parte disso e teria um ganho no futuro com a redução das aposentadorias dos servidores públicos. Agora, evidentemente que para o servidor há sempre uma dúvida sobre se é conveniente ou não aderir, saindo do sistema atual, que garante a ele a aposentadoria dentro do serviço público e para ele migrar para o fundo de previdência privada dos servidores públicos. Eu conversei com o presidente do fundo, do FUNPRESTE, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, o Ricardo Pena, e vamos ver o que ele disse sobre esse assunto. A dúvida é em função do quê? Do estágio em que ele está na sua carreira, da sua idade e do tempo de contribuição que ele ainda vai ter. Se ele está perto de se aposentar, talvez não justificasse ele migrar, porque ele já está perto de se aposentar e não teria tempo para acumular no regime complementar. Se ele é mais novo, esse talvez tenha boa propensão para migrar, porque ele ainda tem muito tempo de acumulação e ele teria os benefícios de uma conta individual, regime capitalizado na previdência complementar. Quem está no meio da carreira tem que fazer conta do benefício de migrar ou não. Pois é, Roiraldo Sardenberg, eu preparei aqui uns quadros para a gente mostrar, porque esse novo fundo de previdência é o futuro. Então, a gente tem que comparar com a situação de hoje para ver para onde vamos. Então, aqui hoje, por exemplo, nós temos 633 mil funcionários nativos, ou seja, trabalhando, nós temos 401 mil aposentados, 240 mil pensões. Isso gera um déficit, gerou no ano passado, um déficit de 86 bilhões de reais. Há um total aí de mais de 1 milhão e 200 mil funcionários somando entre aposentados, ativos e pensões. Agora, para o futuro, esse fundo aí, o Fundo Prestes, que o servidor contribui com uma parte, o governo com uma parte, no serviço público ele aposenta pelo teto, igual ao INSS, mas aí, para ter o adicional, ele contribui. Então, hoje, esse fundo já tem 63 mil servidores, já tem um patrimônio de 1 bilhão e a aplicação do dinheiro lá rendeu, nos últimos 12 meses, mais de 10%. A previsão do Fundo Prestes, segundo o Ricardo Pena, é chegar em 2030 com 150 mil servidores, com um patrimônio de 18 bilhões de reais. Ele acha, Sardenberg e Heraldo, que em 30 anos, esse fundo dos servidores públicos vai ter um patrimônio equivalente ao PREVI, que é o maior fundo de previdência do país, com um patrimônio de 180 bilhões de reais. Beto Sardenberg, a questão da previdência se enfrentar a esse problema é inevitável para a economia. Nós temos no regime atual, o regime de repartição, tanto no setor privado quanto no setor público, é um regime que está falido, representa déficits constantes, então tem que haver uma reforma obrigatória nos dois sistemas, tanto no INSS quanto no setor público. Essa do setor público está encaminhada, mas tem um déficit atual que também tem que ser resolvido. E, para resumir, Heraldo, João, a previdência é o maior problema das contas públicas brasileiras, hoje e por algum tempo à frente. O que se espera, né, Beto e João, é que essas questões sejam discutidas aí nesse momento eleitoral. Exatamente. Você sabe que ali tem uma medida provisória do final do ano passado para aumentar a contribuição do servidor público de 11% para 14%, mas tem uma liminar do ministro Lewandowski, suspendendo a vigência da medida provisória. Seria uma contribuição a mais para reduzir aquele déficit de R$ 86 bilhões que eu apontei ali. Muito obrigado, Beto Sardenberg, de São Paulo, e muito obrigado, João Borges, pela análise de vocês, análise econômica. Boa noite. Boa noite.